Por todo lado vai que ver e a razão está para chegar Mas embolinhaços com certeza que ninguém tem para admirar Mas línguas como nunca encontrei nem esperam mais encontrar Sinos, vendilhões de ervilhas esses não podem acabar Mulheres que batem nos maridos sem terem motivo para nada Maridos que fogem como ladros debaixo de tanta porrada Borrachões isso nem se fala, nem há vaga após contar Mas também há borrachonas que nunca chegam a curar Mulheres que batem nos maridos isso é uma coisa séria Ceias negras, brata, cegas nunca vi tanta miséria Vou mandar fazer uma cadeia com condições desportivas Para teinar o salpabara a todas mulheres fugitivas E haverá muita porrada se o carcereiro for mau Para aquelas que fugirão aos homens e não queiram saltar o pau Para teinar o salpabara a todas mulheres fugitivas Para teinar o salpabara a todas mulheres fugitivas E haverá muita porrada se o carcereiro for mau